Beleza, beleza meu parceiro Paulinho Boy O cara que arrebenta aí no Pop Saudade Cara que com certeza tem uma história muito grande A gente tem um carinho imenso por esse cara Que realmente detona e manda ver os sucessos da Saudade, o marcante, enfim Parabéns viu Paulinho Boy, um grande abraço pra você meu irmão Você sabe que a gente tá junto pro que daí vier E hoje meu amigo Jeco e também o Valdinei da WA Eventos Trazendo aí esses dois DJs pra fazer um show pra galera aqui na festa dos veteranos Em Martins Pinheiro Obrigado com todo o carinho, todas as pessoas que marcam presença hoje aqui com a gente Pra curtir essa noite Lembrando que amanhã na verdade logo mais a festa continua lá no Galapé né Com o Paulinho Boy e toda a galera detonando as melhores Tá ok? Maestro já tá na área do Então vamos começar galera E aí Alô Baixinho Pinheiro A espera acabou A espera acabou Prepare-se para liberar toda a sua energia positiva Diante do set de um dos mais conceituados DJs da história das aparelhagens História das aparelhagens A partir de agora a diversidade musical cria forma e invade o seu corpo Seja bem vindo Você está no Rock do Maestro Vai começar galera! No Rock do Maestro Então vamos nessa família que hoje vai ser daquele jeito Vem que vem Maestro Davidson O Rock está autorizado E quem tá feliz bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ouvir Joga pra cima que o Maestro tá na área Batido, 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 Batido Bنا da Huta, Batido, 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 Batido Batido, 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 Batido fará mentioned tommorador O Rock do Maestro deidor será hoje que está no wow Bador, a parte do maestro, quem tá feliz, garanto, tá feliz, tá feliz Começar, 3, 2, 1, e bora! Batidão, 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 batidão Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal, 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 sal e dão de sal Sal, sal, sal e dão de sal, 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 sal e dão de sal E quem vai amanhecer na rua bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver Joga pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha 3, 2, 1, é agora, garoto! E doido, bagulho! Acelera! E vai batendo na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha Agora! Vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Ei! E quem acha que o Pai Sandu vai ser campeão, bota a mãozinha pro céu aí! Mas quem acredita que o clube do Remo vai levar essa a dar um grito! Bota pra cima que o Maestro tá na área! Bota pra cima! Ah, senhor! Oh, fogueteiro, tá pirado? Pira esses fogos para o alto! Oh, fogueteiro, tu tá pirado? Pira esses fogos para o alto! Prepara, aponta, atira! Pesadão, pesadão, ruby light tá na área e tão segura a explosão! Pesadão, pesadão, ruby light tá na área e tão segura a explosão! Quem vai pro Rupi Light, volta aí surdecendo É muita pressão, corneta gritando O grave batendo, os fogos estourando DJ Davidson vem com o canhão DJ Apollo vem com a bazuca Cai o salte, vem com o canhão Tiaguinho Top vem com a bazuca É fogo, garoto! Então, 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 pegando o fogo Rupi! Os jovens, olha aí Então, 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 então E quem vai amanhecer na rua dá um grito Joga pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Enlouquece, Paulinho, bom! O Maestro Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão Bora, meus lightboy, aqui comigo Maestro Davidson Os street boys, aqui comigo, pode crer Vendo a respeitar o homem, vendo a respeitar o homem Vendo a respeitar o homem, vendo a respeitar o homem Agora! Lá vai ter E quem tá solteiro, jogadorzinha pro céu, jogadorzinha pro céu, jogadorzinha pro céu Vem jogando esse bumbum, vem jogando esse bumbum Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uizinha do gaveta Mas se eu não me trobo dela, sei qual é tua intenção Faz carinha de mim, batata no popo no chão Alô, meu, bonequinho, passinho, arrebentando tudo aqui comigo E o Punga também Vou cair em qualquer papim Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rotino, cair em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser Toda a galera aí também, meus magníficos da saudade Aqui na área, brigado Pode ir pra, vai ser Então deslizar, deslizar, vem jogando Meu amigo Jeco, grande abraçando você, meu irmão É os Street Boys aqui com o maestro E com o Paulinho, o covarde Batidão, batidão, batidão Essa aqui é foda William Cachorrão e S. Pompete também com a gente, pode crer Amanhã tem Alunzinho e Paulinho lá na beira do Guarapé Vai ser muita onda, papai E a família, show vidal O padrinho da carreta, Rana, terremoto Galera da Rana, terremoto A torcida do papão vai jogando essa mãozinha lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Quem acha que o Paissando vai levar, dá um grito E a torcida do Remo faz barulho Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima 3, 2, 1, vai Esse é o passinho mais fácil que eu inventei O Tijê Lohan que tá tocando Tijê Lohan que tá tocando Tijê Lohan, Tijê Lohan, Tijê Lohan Os Institute Boys, o Magalhães Barato Um grande abraço pra todo mundo que tá aqui comigo Valeu com todo carinho E deixa de caô, o negócio é mandar passinho Tijê Lohan, Tijê Lohan Tijê Lohan, Tijê Lohan Viva no pano, novidade nova Esse é muito fácil E dentro do bravo, a negra vai ficar parada Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Tijê Lohan que tá tocando Chapulete 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 Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapulete 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 Bora, 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 bora Explode o bagulho Explode o bagulho Uh! Uh! Os primos estão na área também, Valginei, bora pra cima, garoto! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho Os primos, frente a frente, Valginei Meu amigo Ponga também, obrigado pelo carinho Alô, Sussu, bora Suelen Meu amigo Suelen O Wallace também dá este encontro O meu irmão patrocinador oficial aqui do Maestro DJ Davidson Bora o Wallace DJ Lohan que tá cortando DJ Colate Da carreta, punk é não live Jolani Deva tá aqui comigo, obrigado garoto! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho Ei, ei, ei Chama, chama a novinha pra cá Chama, chama a novinha pra cá É, 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 é Ahi, é... Ahi, ahi amane pula love me Tô começando É DJ Melri! Bonilhos! Remossada da guinária comigo também, garoto! 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 Remossada da guinária! Remossada da guinária comigo também também! E a família Ribeiro tá em peso aqui com o Maestro! DJ Denso Bora Valdinei, Alonjeco É pressão menos Street Boys Eles gostam assim, Maestro Mais pólvora Jogo 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 Eu 계que Jogo Vamos Tamo junto, maninho! Um, dois, dez, vai! Aí, DJ Neto, MT! Esse é o DJ Paulinho! Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bobo Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu compor vai dar no count E qualquer um Oi, bota a cara pra ver O que vai acontecer Eu vou te dar o beijo Mas toma sua de bobo Um abraço todo especial, Domingo! A equipe CQC da Fazendinha Aqui na área com a gente Fazer CQC E pra quem tá no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock E eu caio aqui na área O DJ, DJ Vai voltando na pressão 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 Bate não, bate não, bate não, bate não E o bagulho doido Explode o bagulho E essa aqui, maestro! Quem sabe que nada, vai! Ai, 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 amor Desde que te vi Combaixo meus sentimentos Ai, 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 amor Street Boys Eles gostam assim 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 Fui como esse cara De todo este meu sentimento Sentimento Ficar-te gravado Em todos meus pensamentos Beijão, vem, vem Ai, 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 amor Desde que te vi Vou roubar-te meus sentimentos Ai, 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 amor Olha, gente Ainda tem Red Bull aí no bar, viu? Oito conto Tá você, tá ok? Não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu-te um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixas bem louca Estou buscando Em meus sonhos Eu vivo sonhando Quero todo te levar comigo A um lugar distante Eu estou morrendo Com vontade de me deixar Eu vou me enlouquecer Mas na verdade não sei como fazer E quem tá feliz vai jogando essa mãozinha lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu O Maestro Eu estou na área Oi, Maestro O que você quer? DJ Davidson Quem vai amanhecendo em Guarapé Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver Quem vai curtir o Paulinho Vai lá no baixa Dá um grito Fora, fora, fora Quem sabe canta, vai Peraí, peraí Não escutei Pode ser mais alto Pode ser mais forte Manda ela pra cá Ou chama ela pra cá Quero ouvir vocês Vai, vai Mandou Obrigado, meu amigo Pantera No novo Dufina Vai tá aqui comigo E aí, Santori 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 Deixa assim Deixa assim Deixa assim Deixa assim Vai diminuindo um pouquinho os BPMs, Maestro Vai acalmando um pouquinho o clima Isso Diminui os BPMs Deixa mais lentinho Mais lentinho Mais lentinho E libera o som do momento pra galera DJ Glenn, eu sou o show O cara que representou o Martins Pinheiro A hora que deu um pontapé inicial hoje aqui Junto com o DJ Mosca Obrigado, Glenn, sou E agora? Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Essa aí eu vou deixar vocês cantarem Pode ser? Quero ouvir, hein? Vou abaixar o som Olhar e se gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras nova e virais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Esse é o hino do Ilha Cachorrão E o que? Juro encontrei Um caminho pra mim Tá na boca da galera Foi só te olhar Que o meu mundo parou Bora, meus primos! Vida Mudou da noite pro dia Jovenson da CQC também tá aqui comigo Ele dá valor É ver essa aqui, ó! Bora, Jeco! Alô, Valdinei! Tamo junto! Rupi Street Boys aí de uma loucura Bora, Hildo! Diogo do Maremodo A onda! Grupo de abraço pra você, meu irmãozão Tamo junto! A Mari também Um grande abraço pra você Alô, Sérgio Barbudo! E a família Choptel O Marielso Rico E o Tarcísio Valeu! Só atrapalhou Nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Bem velho A saudade Que me falou Luiz O Alexandre O Seu Nome Tá logo, Nete Pela com Um grande abraço pra vocês aí Valeu com todo carinho Bora, Ponga! Bora, bonequinho! Em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Amém Bora, Guxi! A X Spineiro! A X Spineiro 07 Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu erro Sabes que é da história Te agradeço com todo carinho Seu bem-vindo, Paulinho O apoio total vai indo Rafael, Raiol, Messias, César Repose de bebida Dois irmãos Comercial Cardoso Unimotopeças Variedade de Malu Grupo Aguiar Tatá, sabão mais coco Olha o dia 19 Olha o dia 19 Tem Rana Terremoto no Beira-Mar Festival do Camarão Todo mundo convidado É o Sul que bate forte Olha o dia 19 A X Spineiro 07 Hoje sonhei Gabriel Loro Rio do dos Street Boys Aqui comigo Tudo lindo Até eu recordo Mas e aí? Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Amília Cruzeiro de Belém Também roubendo fronteiras Valeu, Flamília Cruzeiro Arrepenta, maestro! Diga o nosso amor Nunca aconteceu Você me confunde Amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você É Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir Enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirava Percebi que eu nada E agora? Cês tão dois veteranos E a gente vai detonando Ninguém tem que sair Ninguém tem que sair Imagina num estilo único Inigualável Essa aqui vai, essa vai DJ Vitor Leão Robótico Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Cabaré É o melhor lugar E o Cosme Ama a Juliane Pode gritar Que esquecer sua ex-mulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Velha Guarda Vem pro Cabaré Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduzo Uuuuh! Assim! Do seu melhor whisky deixa elas à vontade Bora, estude de morte! Que é o perfeito? Assim garoto, vai! Ahhh! Que gostosa! Isso é muito saliente! Vendo ela dançar no pole dance! O Emerson, tá de fuga hoje! Só curtindo aqui com a gente! Bora o Wallace, Bora o Wallace! Ficha, 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 ficha Ficha, 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 ficha Por essa, é o futuro esperado O quadro com a novidade nova Essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passeio Meu amigo Dudu, né? Aleluardo! Irmãozinho do Pogar! É parceiro ao nosso! Chapulete! 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 Deixa, deixa, eita, netched! Pué pegar Zechero! spannets facilitating! Chapulete! Chapulete! Eita! Chapulete! Data, 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 where you can't Up the beat ins beloved! O brabo de BH, viu? É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só vamo arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu baje Toma já se peca na rapa, toma 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 Toma, toma, toma Toma já se peca na rapa, toma Toma já se peca na rapa, toma Sem negligência vem, com saca boladão O Gabriel e o Hildo aqui comigo também Bota compressão, DJ LukaBete Bota, 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 bota a compressão Bota, bota, bota com pressão Bota, 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 com pressão Bota, 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 bota a compressão Lá que na WF, LukaBete Bota, bota!!! Aê, esse é a D-Marquita do F, nasci que a turma dela DJ louca, DJ louca, DJ louca, DJ É o Nia, é o Nia, é o Nia, é o Nia Marquita do F, o brabo de BH DJ louca, DJ É o Nia que chega em casa e dá choque Banda Matinha, na live quem vai rolar entre a Guateua Todo mundo convidado, é isso Dia 17 de Outubro Prazer, chub, 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 chub é o louco Eu tô só calado, é o Balaquim Maneirinho na voz, e assim vai Essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E só te faz essa papinha no popô Puxa o teu cabelo, a safadeza combinou Vixe, eu tô na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Quer mais? É Dale, 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 dale Bota a mão no joelho Bola, gê, gê Joga aqui, joga teu popô, zau, 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 zau Essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E só te faz essa papinha no popô Puxa o teu cabelo, a safadeza combinou Vixe, eu tô na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Um sorriso que te impressiona Batal em São Miguel do Itaquenê do Bar do Gil Com a carreta Rã na Terremont Que comanda a região No baile chamaram atenção E a Zé Galgata me odeia Nós é poste de sereia Desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que te impressiona E nós desenrola nas palavras Não levanta, for pra casa E a família Cruzeiro também aqui comigo Já em peso Ana Dermoto Tem um charme que é da hora Tem de sete jogos que não sabe o que é perder E nós desenrola nas palavras Não levanta, for pra casa Eu que posso me banca Alô, Dieguinho Eita, maestro, é essa aqui, papai Vai No segundo da sexta, esporro da escola Sabazaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola No segundo da sexta, esporro da escola Bora, meus street boys Vai, podranca Bora, Rildo Eu sou o Jonathan da nova geração Dance, podranca Dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Batidão, vai Meu parceirão Dudu Tá aqui comigo, gerente A variedade de balu Bora, Dudu Tamo junto Pronto, então Fiquem mãozinho do meu amigo polo Pode crer Cheio de emoção E eu E eu já vou pegar O vilé com o popozão Bebe com o Samuel, também tá com a gente Obrigado, Samuel Bora, DJ É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Os nossos mega primos O Aurá também comigo Já já Essa mão mais coco Ele o imerso DJ Mosca Adma E a Gabriela também no circuito Balança seu pescoço No swing da batida Dá todo mundo muito louco Gabriel e o Júnior Uma alma de marcaria espalhada E o Gesso Solomânia Direto de Marituba Ele gosta dessa aqui Só as sinceras E o Nicolás da CQC tá comigo também As popozudas Jovem, Swain, o Sonho e o Vitinho O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Pula, sai do chão Esse é o bonde do Tigrão Libera a energia E vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você Tá tudo dominado Tudo dominado E o planeta vai gritar assim Só as cachorras Megulindo Da farinha Curtindo todas Aqui com a gente As popozudas Quem tá feliz Quem vai amanhecer na rua Bota a mãozinha pro céu Que eu quero ver Joga pra cima aí Só quem é do Pai Sandu Quem é do Remo Quem é de Martins Pinheiro Bota a mãozinha pro céu Aí que eu quero ver Prepara pra sair do chão 3, 2, 1 É agora Jogo Alô Alexandre da Pedreira Também tá aqui com a gente Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Agora vai Everybody's going to the party Have a real good time E boida E boida E boida E boida É agitação e Martins Pinheiro Maestro Uma pierna que respira Veneno de serpiente Por o caminho Por o caminho Por o caminho Por soplando A guardião Fora Dudu Bora fogo Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga E sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Bora meu DJ Toma essa aqui DJ Voight Amigo particular Do Silvano Do Vinhão do Silvano Esse moral Pronto Bora pra cima Vem vinha Suelen Aqui na área Solamanha Lô Sussu Street Boys Sempre com uma S Não tem jeito I don't care I'm the boys In your head Every day I will be there Cause I'm leaving Maybe in your head Gigi e o Sérgio Barbudo Tá na área Comigo também Pode crer Guilherme lá de Godabara Dos primos mal falados Chegou agora Valeu papai Nosso amigo Valdemar Proprietário do Leão Son Leão Son Cara que proporcionou Toda a estrutura Pra gente fazer o show Pra galera Hoje aqui Meu irmão Pega tua gata E teu gato E dança assim Agora Bota a mãozinha pra cima Bebê Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vai 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 no pisei Vai Vai Segura 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 Vai Bebê Vai 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 Street Boys Eta Olha chegando sexta-feira Vou ligar meu paredão Convida a menina pra mexer Já avisamos todo mundo que hoje a festa continua lá ligando a pé viu gente DJ Paulinho Boy e a Hannah Terremota arrebentando tudo em mais um pouco Preste atenção na minha numa Toda BDI, Machada, Wizzan do Distrito Industrial tá aqui comigo também Preste atenção na minha não O que que é, o que é, o que é, o que é com a bunda no chão? O que é, o que é, o que é, o que é com a bunda no chão? O que é, o que é, o que é com a bunda no chão? O que é, o que é, o que é com a bunda no chão? Vai, vai, vai Uêêêê Eta solinho, eta solinho Bora, já já, babaxô, tá aqui comigo Valeu, garoto É nóis, ele é a primeira dança Olha, chegando sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Combina a menina pra mexer o pão bolsão Jogando sexta-feira, eu vou ligar minha paredão Combina a menina pra mexer Oh, preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Oh, preste atenção novinha no que eu vou dizer Vai, vai, vai O que que, o que é, o que é com a bunda no chão? O que é, o que é, o que é, o que é com a mão? Vai ser Chico, bebê! O que é com a bunda no chão? O que é, quica, quica com a mão no faridão? O que é, quica, quica, quica com a bunda no chão? Vai, pichorro! Dia 21, aniversário dos Street Boys, vai ser muita onda! Aqui a gente abre a sessão para o piseiro, bebê! Eita! Vai, 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 vai! Ô, bebê! Lendo o gordo da família Cruzeiro ta aqui com a gente! Mais um momento, vai, 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 vai! A ser, oh my God, I see the way to shine Take your hand, my dear, and bless them both in my No piseiro, vai! To know who stuck me, kept on, I was passing by Now I'm fast to see, he's dead, she's one more day Eu vejo, 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 vejo cada vez E não meus olhos, 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 olhos Os dias! Eu vejo, 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 vejo E agora eu tenho medo de ver Que é só uma vez mais Eu vejo, vejo, vejo Eu vejo, vejo Eu vejo Eu vejo, vejo, vejo Eu vejo, vejo, vejo Eu vejo, vejo, vejo Eu vejo, vejo, vejo Eu vejo, vejo Eu vejo, vejo Meu parceiro Jajá da Sabão Mascogo Tá aqui comigo, ele e toda a família Sabão Mascogo Grande abraço pra você, viu Jajá Ele é a primeira dama, curtindo aqui Maestro, Paulinho, voz, toda a galera Bora pra cima, Jajá Eu vejo, vejo Eu vejo, vejo, vejo Dance for me, dance for me, dance for me Oh, oh Eu vejo, vejo Alô, Zé Zetinha, aumenta o som no paredão Rasca, pai, sem pena, chama, acunha Aumenta o som, puxa, entome, receba, repartar o gol Pessoal, bosta a foto com ele E no vesti lá, pai, choca Pessoal, bosta a foto, não case com ele Pra você não se arrepender Magníficos, é a saudade, um grande abraço pra você Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é batata Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Tem carreta, pangadão, live em São Francisco do Pará Todo mundo convidado Amiga malandra, me diz como é que cê ama Oi? Fala com o baguinho do alma, mulher Chama na bota, a rocha, vem Ai, essa é a barragem, vem Pessoal, bosta a foto com ele E no vesti lá, apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a potinha safada Não case com ele Pra você não se arrepender Ruby Com ele é santinha, me garante As suas noites de prazer Ruby Light Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra E agora? Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Vai no piseiro Faz a pedra DJ Davidson Homem de milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não meio E agora? Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado E eu empinei nesse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta Chama no solinho, bebê E aí, DJ Mosca Nessa vida o dia passa Mas eu vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro era o problema Hoje tem só Vim fumar E eu se rase Quem sabe jogar Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado E eu empinei nesse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta Mente milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não meio Mente milionária no corpo De um pavelado E tu gostas do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Eu sou romântico, safado E amanhã não meio Chama no piseiro Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance E uma distração O meu corpo era Só diversão Nosso combinado Era não ligar Gerente da Malu Valendade Meu amigo Dudu Malu Eduardo Esse é fera O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E agora? Saiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, bebe Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas a madrugada Vem me procurar E hoje a festa continua Galera Que eu era o meu corpo é E mais a rã na terremoto Oi terremoto Bem-vindo o Diogo Lá do Maremoto Tá aí com a gente DJ Netinho O cheiro de amor no mar O cheiro de amor Meus primos O aurá aqui comigo também Saiu a madrugada Viu que tava errada DJ Davis Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vem bebe, vem me procurar Chama na bota papai Isso é baró da piscina E aí Blade Galera da carreta Tente salte aqui comigo Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim Quero Falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Alô Gerson E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim E tu me perguntou E aí tu tentou Esse é o hino do Dudu Pra ele responder assim Bora meu gerente Dudu Fala na balada com meu parceiro Meu amigo Moisés DJ Moisés Ele que comandou também Teu puta bem de céu no show hoje aqui Ah vamos Moisés Olha mamãe que é mamãe Só no cavalo branco Tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Meu mamãe foi nos peitos Tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito Fisque peitão Fisque pernão Fisque putão Fisque mulherão Fisque peitão Fisque putão Fisque pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é barão de papai Eu tava na balada Bora Paulinho Será o Dudu Passou uma novinha E ela buscou pra mim Tu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela buscou pra mim Tu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito Fisque peitão Fisque pernão Fisque putão Fisque mulherão Fisque peitão Fisque putão Fisque pernão Ai meu Deus Que mulherão é E essa balóide É pisadinha papai Meu nome do Cabral Meus e L2 Promoções Respeita firma Segura o piseiro Ela usa salto 15 Eu só ando de bota Ela é a patricinha Eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei Fiz um jogo sem verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Ela usa a salto de bota Ela é uma patricinha Eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei Fiz um jogo sem verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual o meu Fui na vaquejada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Peixinha dava pra ver Mas tudo isso Foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu Um cavalo igual o meu Fui na vaquejada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Peixinha dava pra ver Mas tudo isso Foi antes de conhecer Receba a nossa pai Respeita firma E aumenta o som do paredão Usa em vocação Ô seu menino Que que deu essa aqui, ô Acelerando mais um pouquinho Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Bora Moisés DJ Moisés Pode virer garoto Nada pode ter fim Solidão é tão grande aqui Quantas vezes em sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz E o que? Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor O fim Vem aqui no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Jei Mosca Bora já já Quando encontrá-la Meu amor Eu juro Sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo Te fazer sonhar Quando encontrá-la Será tudo sim Pra cima maestro Como este amor Que esconde Traz pra mim Faz uma Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser Nosso amigo Rogério Comercial do Júlio Você me falou E não acreditava Você me apaçou Valeu Viu Rogério Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vem se dar um tempo E vem recomeçar Bora Diogo Galera do Marimoto Bora Netinho Diogo e a Primeira Dama Língua G Você feliz ao meu lado Só tenho você Nosso amigo Valdemar Proprietário do Eu sou De Maracanã O cara que proporcionou Toda a estrutura pra gente Fazer um show pra vocês hoje Valeu Valdemar E agora Bora meus primos Frente a frente Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Maestro DJ Davidson Virando as batidas E você não para de dançar Que tal? A rocha vai Alain senhor Sim Simplesmente Romântico Meu coração te procuro Dia 17 de outubro Vai rolar live lá Entra com a Tê O meu irmão Vai ser muito bom E pra ter você de novo Ele fazia de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu Por ela em frente Só ouve Bora Moisés Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Eu tô num barril Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto A gente tá aqui Maestro DJ Davidson Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Bora Netinho Bora pra cima Por ela em frente Só ouve Grande amigo DJ Netinho Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente Só ouve Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Arrumeu A rocha papai Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se depois de esvaziei Não tive coragem Tô vendo Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração quando te viu Bora já já Sabão mais coco Ele é a primeira dama Aqui comigo Maestro Nessa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram Vão volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Alô senhor Simplesmente romântico Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Raquearam-me Obrigado meu amigo Netinho Esse é a velha guarda do maestro Meu irmão Tem história Minha te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Alô senhor Simplesmente roda Arrocha papai O play de Igarapiaçu O DJ Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Até ontem Eu queria morrer solteiro Que o que? Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alô senhor Simplesmente roda Com a garanta Sou tão louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo Está Cadê o fogo Por que tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Tinha de acabar Você não sabe Quando está certa Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica porque lá fora Agora vai chover Quando você verá Quando você verá Que seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja E o gesto Só passando pano Tenha medo de amar Negolindo da farinha Arrebentando tudo Eita negolindo É tão ruim a vida É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção No final Levinho Wallace Este encontro Patrocinador oficial do Rock do Maestro Maestro DJ Davidson Seus segredos Vem me revelar Quero compreender Por que você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos Se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Atenção Jeco Chega junto aí Com os mal falados Alô Jeco Júnior e Neto Júnior e Neto Sucesso Manda os Módeas Sucesso em todo o Brasil Não vá Meu amor Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só Mas me entreguei Demais Eu me entreguei Demais Família Shopping Ano passado Estiveram com o Popsom Hoje estamos aqui Com o Maestro E com o Paulinho Não vivo de graça Você é tudo Que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não quero insistir De noção Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino O Hildo ainda está na área com a gente Bora Hildo Street Boys Olha Olha faça tudo Mas não vá Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui Quero tê-lo aqui Perto de mim Bundles Brothers Sucesso em todo o Brasil E agora? Você marcou em mim Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo Que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Vai dançando Vai curtindo Marches Pinheiro Um maestro Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou mim Olha faça tudo Mas não vá É essa aqui maestro Vai dançando papai E agora? Você não deu valor No amor que oferecia a você O meu coração chorou É sal, Rio É sal Que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existia E agora? Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Sal, sal, sal Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai amar É o hino do meu cachorrão Ele dá valor nessa aí, meu irmão Aí você vai saber Davidson Entendeu? Entendeu? E não te vejo Te amo e te quero Amor você se espera Rubi Te amo e te amo e te quero O meu amor é você Quero brigos dos seus olhos Junto aos meus Eita gera Por que te amo e te amo e te amo Porque te amo e te amo e te amo Eu te quero O meu amor é você Aguenta papai Maestro na raiva Maestro Davidson Me deixa comigo Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar É o som da galera que faz Me balançar Você se soltar Um som que mexe com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson Eu sou da galera que faz Eu sou da galera agitando Com Com Dararara É príncipe negro Melhor som Dararara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ajudar O som da galera Melhor som Não há Quem escutar Vem, vem, vem Balançar É príncipe negro Melhor do farol Fora Rio É Príncipe Negro o melhor som Banda Sabeira Pantera e a Tati lá do Príncipe Negro aqui com a gente Obrigado pelo carinho Valeu, valeu, valeu Igual esse som, melhor som no ar É Príncipe Negro o melhor som Você pode acreditar No som da galera que faz 20 de setembro é o aniversário dos Street Boys Vai ser pressão do altar Um maestro Pra cima maestro E essa Olha o coração, Gesso Chegou Qual é o som? Do som Do som Rumi Amor Vai ter E já é o Bocir Jeremias Janderson Da equipe moral Aqui comigo Pode crer Que eu Te abraçar E você vai Léo, Charleno, Hermir A mim se entregar Da família Cruzeiro de Belém Vai querer voltar Pro calor dos braços meu E eu Eu vou O que eu sou Faz a festa Se sou Num show E você não vem Dói demais Sem Júlio Mala O Gabriel Também aqui comigo Obrigado A falta Já já Sabando o corpo Frente a frente Alô, já já Patrocinador oficial do evento E vai te mostrar O B Nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar E eu Eu vou O que eu sou